E aí galera do XP Resolve, sou eu, o Sal Diniz, aqui com vocês para a resolução de mais uma questão de biologia. Simbora! Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para alimentar larvas de peixe. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náupelios. Para recolher os náupelios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de, vamos lá, geotropismo positivo, fototropismo positivo, hidrotropismo negativo, termotropismo negativo ou criquimiotropismo negativo. Gente, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que ele está falando sempre de tropismo, tá? Vamos entender o que é o termotropismo. O termotropismo, ele se refere a um movimento orientado por algum estímulo. Se eu estou falando de geotropismo, o estímulo aqui seria a força da gravidade. Fototropismo seria a luz, hidrotropismo, água, termotropismo, temperatura e quimiotropismo, alguma substância química. Quando o movimento, ele é direcionado em busca do estímulo, tá? Quando o organismo, ele se movimenta a favor do estímulo, eu vou dizer que esse tropismo, ele é positivo. Quando o organismo se move contra esse estímulo, na direção oposta ao estímulo, eu digo que esse tropismo é negativo. Aqui, se vocês observarem, o estímulo foi uma lâmpada. Então, o estímulo aqui foi uma luz. E os organismos, eles se movimentaram em direção ao gargalo onde estava a luz. Então, eu posso falar de um estímulo em relação à luz que é positivo. Então, aqui eu vou marcar o quê? O fototropismo positivo. Mas, eu quero fazer uma observação aqui. Na prática, volto a enfatizar, quando eu falo de tropismo, eu estou falando de um movimento orientado, tá? Orientado. Ou seja, esse movimento aí, ou ele vai ser a favor do estímulo, ou na direção oposta ao estímulo. Mas, é um movimento que não tem deslocamento. Que fique claro, tá? Aqui, o termo mais apropriado não seria tropismo. Por quê? Porque aqui, essas larvas se deslocam em direção à luz. O termo mais apropriado seria taquitismo. Então, mais adequado seria ter utilizado aqui os termos geotactismo, fototactismo, e assim por diante. No caso, seria um caso de fototactismo positivo. Na ausência de uma alternativa, a única que, de fato, traz para a gente a fonte de estímulo que é a luz, é o fototropismo. E que, de fato, como os organismos se deslocam na direção da luz, ele é positivo. Vamos enfatizar que o mais correto não seria fototropismo, e sim fototactismo. Por quê? Porque aqui houve deslocamento, e o tropismo, ele é um tipo de movimento em que não há deslocamento. Beleza, galera? Então, com isso, nós finalizamos mais um EXP Resolve. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.